Prefeito Bouda, em matéria publicada na Folha de São Paulo, a Lagoa Grande se encontra entre os municípios eficientes do país. A quem você atribui esse sucesso? A Folha de São Paulo publicou recentemente um índice entre os mais de 5.400 municípios do país que oferece, que mete exatamente os municípios em eficientes, com alguma eficiência, pouca eficiência ou ineficientes. Este índice vai exatamente medir quais são os municípios que conseguem atender os serviços de saúde, educação e saneamento com poucos recursos. Ou seja, que conseguem fazer o dever de casa utilizando menos recursos do que outros naturalmente não conseguem, são considerados ineficientes. A Lagoa Grande é um exemplo de pouco menos de 40 municípios na Paraíba, foi registrado, foi classificado como município eficiente. Então, isso para nós, que somos gestor e toda a nossa equipe de gestão municipal, é motivo de ficarmos lisonjeados, de ficarmos satisfeitos, porque vem exatamente coroar um trabalho muito difícil que estamos fazendo em momentos de crise. Eu estou no meu terceiro mandato, no primeiro mandato, no segundo mandato. Tivemos outra realidade econômica no nosso país. Hoje, nós estamos tentando manter a máquina funcionando, principalmente com os serviços essenciais, o que limita, o que não permite fazer investimentos. Nós sabemos da ansiedade da população de querer ver novas obras, de querer ver novas escolas, novos postos de saúde, enfim, todas as obras de infraestrutura e de todas as áreas que são pertinentes à vida de um cidadão, de uma cidadã no município. Agora, não se pode construir uma escola nova sem melhorar, sem manter as que já existem. Nós estamos fazendo um trabalho de recuperação, de melhoramento das escolas do município, também em creches. Hoje, temos várias escolas climatizadas, recuperadas, o que dá um melhor ambiente de estudo para esses estudantes. Então, a Lagoa Grande ser classificada como município eficiente é motivo de honra, é motivo de orgulho para nós, a Lagoa Grandenses. E como a Prefeitura está fazendo para driblar essa crise que assola tanto o país? Esta é uma crise sem precedentes, o país mergulhou nessa crise há algum tempo e não sabemos, não temos perspectiva para sabermos quando é que isso vai parar, quando essa crise vai parar e o país vai reagir e estamos realmente com muitas dificuldades. Então, optamos em limitar investimentos, mas tentando manter uma folha de pagamento em dia para que o comércio também não entre em parafuso, os prestadores de serviços, os profissionais liberais, enfim, toda uma cadeia de economia que se tem no município, se um elo é quebrado, elo que eu me refiro ao pagamento do funcionalismo público municipal, todos sofreriam. Então, estamos num esforço imenso, fazendo redução de despesas, cortando na carne, eu tomei a iniciativa no início do ano de diminuir meu próprio salário, diminuir 3 mil reais do salário do prefeito, 1.500 reais do salário do vice-prefeito, que também deu todo o apoio dessa iniciativa, cortando o salário de assessores, infelizmente dimitindo, cortando hora extra onde podia ser cortado, cortando gratificação, ou seja, deixando de investir em determinadas áreas, mas para se adequar a essa crise que tanto tem incomodado o Brasil como um todo. Então, nós esperamos que a equipe econômica e de um novo governo, que hoje está à frente da nação, que acerte, que segundo os especialistas em economia, mesmo a equipe econômica acertando, só teremos alguma reação em média daqui a dois anos. Então, o município, como todos os municípios do país, ainda vão sofrer com essa crise econômica. E nós esperamos que o mais rápido possível isto passe e o município possa aí também realizar investimentos.